Olá carinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Roblox Gente, com esse barulho é porque minha mãe está conversando aqui com a minha tia no salão Porque a minha mãe vai sair, sabe? Então bora começar Ah, eu já comecei a morrer, né? Eu já ia me esquecendo Já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal já que você não seja inscrito Então bora começar esse vídeo Bora lá, gente Gente, isso daqui é lava, né? É, que está vermelho Ai gente, eu morri Gente, não... É, gente, eu estou morrendo aqui, mas não liguem para esse barulho que a minha mãe está conversando com a minha tia Então não liguem Ai não, gente, eu ia morrendo Gente, naquele dia que foi ontem Que eu postei um vídeo daquele do... É... Que eu trabalhava com pizza É, com o meu primo Ele mora em outra casa, ele não mora aqui na mesma minha casa, né? Porque, lógico, né, Julia? Ele é o seu primo, então eu não já vai saber que ele não mora na mesma rua e nem na mesma casa, gente Ele não mora Gente, parecem minhas irmãs gêmeas, eu não sei o nome, né? Gente, meu nome é esse porque quando eu fui fazer a minha conta Eu só não deu para coisar, sabe? Mas... Pois, gente, está sendo muito legal Gente, eu já gravei vários vídeos Alguns, né? Que eu já postei Mas, assim, eu postei sem pensar Que eu pensava que ia dar muito like e tudo Mas... Mas... Não valeu a pena E tudo Eu dei Não valeu a pena e tudo Mas agora eu vou gravar de verdade Gente, se eu só gravar Roblox mesmo Porque... Eu estava no negócio Que aí não... Eu não... Só vou gravar vídeo disso Ou de outras coisas também Se eu conseguir instalar Gente, tem a cor do Brasil, olha Azul, verde, amarelo e azul Gente, esse parkour é um pouco escuro Gente, essa daqui é da minha estratégia Que eu venho no meu canal e eu venho no meu vídeo Vermelho Vermelho E vermelho Não era vermelho? Oh, mentes Gente, eu não sei se vai dar pra terminar o parkour inteiro Ai, mesmo Gente, eu não sei se vai dar pra terminar o parkour inteiro, né? Vamos ver se é o blue Gente, eu não... Blue 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 É o blue Que é quando, gente? Gente, agora é bem legal Pra vocês ver É o verde É o verde Gente, diga que esse barco não é colorido Ele não é colorido Sabe por que isso? Só tem essas cores Vermelho Azul E verde Eu gosto de coisa colorida Rosa, essas cores Gente, mas eu acho que Eu vou terminar esse barco bem É, gente Não vai dar pra ficar até o final Eu acho Espera aí, gente Eu vou fazer aqui um negocinho bem rápido Prontinho Chic Punch Pão Morri Gente, assim Eu gosto de visitar Mas eu quero que ele fique colorido Com o céu azul Mas esse daqui Eu gostava que ele era o bem colorido Bem, 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 bem Mesmo Oi, gente Pelo menos Pelo menos eu Peguei aqui, né Legal Gente, eu vou morrer Eu poderia ter Só muito Mas eu não fiz Gente Esse daqui não tá Difícil, gente É eu que tô morrendo mesmo É eu que não sei Gente É eu Pronto, gente Agora só Deus sabe Como é que é isso Acho que é Sonho, né Agora vai ser nesse Não Gente Ah, só um que é duro Não é Não é, gente Ai, gente Tá muito difícil Eu acho Se tá pronto Bota aqui nos comentários Gente Pronto Gente, eu também vou começar a gravar vídeo lá na minha casa Eu não gravava lá antes, gente, porque lá não tinha, então, eu também vou começar a gravar vídeo lá na minha casa Eu não gravava lá antes, gente, porque lá não tinha, então, eu também vou começar a gravar vídeo lá na minha casa Pô, gente Oi, gente E aí, nós precisamos ver a idade de aula da minha mãe Mas ela não esgotou isso, gente Deve ser coisa propaganda A gente é crente Gente, eu acho que esse daqui não pode encostar Não, é difícil Bom E aí, não é tão Bom Oi, gente Gente, gente Gente, gente Bom Pois é, né Querido Não precisa ser tão assim Oxi Gente Vai precisar alguns minutinhos aqui, tá Eu Gente Ai, gente Não toque Não tem que ir pra passar Ai, gente Ai, gente Ó, que é um garotinho Passa Tem que passar Gente, passei Por que o garoto está aqui? Posso saber? Vamos Gente, eu vou estar perto Para o final, para o final Meu Deus, gente Esse parco é muito longo Eu acho, gente Que eu vou ter que parar por ali Olha Eu não sei Mas se dá para continuar, eu vou continuar Para você, garoto Deixa eu falar Para o pessoal Gente, tá Gente, eu gosto muito De jogar Roblox Se vocês gostam Também, deixem o like Ai, gente Esse daqui Não é tão frio Nem tão grosso Mas dá uma dificuldade Um pouco O garotinho já passou Não é, eu acho Checkpoint Checkpoint Gente Ai, meu Deus Gente, prende aqui Deixa eu te dar um pouco Deixa eu te dar um pouco Gente, meu piso é bem novo. O que é isso? O que é isso? Ai, gente, que pena, eu vou ter que parar por aqui, mas se vocês quiserem, eu termino esse parco pra vocês, um super beijo e tchau, tchau, até o próximo vídeo.